Boa tarde meus amigos Gente, eu estou saindo agora da Friboi, certo? E aqui eu estou na rua na Líria Mas eu estou vendo um negócio que eu vou mostrar para vocês aqui, certo? Aqui ó, é bem movimentado Aqui eu vou mostrar uma estátua que o prefeito está fazendo aqui na Barra do Gás Que bem na rodatória fica bacana gente Que representa o início da cidade Que é o início, que aqui na época surgiu como o Garimpo, certo? Uma cidade que foi através do Garimpo e foi crescendo Hoje é Barra do Gás Vou mostrar para vocês aqui, olha aqui para vocês Ficou legal gente Ela não está em fase de acabamento ainda, né? Vamos pintar ela Mas eu até mostrei para vocês aqui Essa é a estátua do Berimpeiro, certo? Que tem também o Berimpeiro lá na rodatória No Mendonça, no centro principal E essa aqui está na rua na Líria Olha aí para vocês verem É muito legal gente Aqui ó, essa aqui é a avenida que dá acesso a Friboi Né? Aí, dá acesso a Friboi Essa aqui é aquela que sai lá no supermercado Nilo Que é a na Líria, né? Olha aí para vocês verem Aí, essa aqui é a estátua Que representa o Garimpo Quando surgiu Barra do Gás Né? Que a cidade, através do Garimpo Que surgiu Barra do Gás Hoje é essa cidade encantadora Uma cidade que é um paraíso Mas é através do Garimpo Que na época aqui Começou, né? E isso aí representa isso aí Ok? Um abraço a todo mundo aí Meu nome é Antônio Guto A avenida aqui ó É a Ana Líria É bem movimentada aqui É muito legal Ok? Um abraço a todo mundo aí Aí Isso aí Ok